Por algum acaso vocês conhecem alguém que faz trocas no Roblox? Vocês sabiam que a plataforma tem todo um sistema de economia e de trocas? Como se fosse uma bolsa de valores? Neste vídeo eu vou falar a respeito do sistema de trocas e sua história, indo de como a economia funcionava antes de sua criação, passando pelo período inicial, pelo momento atual e também sobre o possível futuro que o aguarda. E sem mais, bora lá pro vídeo! O sistema de trocas foi criado e lançado em 2012, mas sua história começou muito antes disso, mais especificamente no dia 6 de outubro de 2009. Neste dia, a maneira que os jogadores interagiam com o catálogo seria mudada para sempre, com o lançamento dos tão famosos Itens Limitados Únicos, ou simplesmente Limited Deals. Estes itens, diferentemente dos comuns, teriam uma quantidade determinada de estoque, que após acabar, faria com que o item ficasse completamente sobre o controle dos jogadores que o compraram, sendo possível revendê-los pelo preço de sua escolha, desde que possuíssem uma assinatura de Builder's Club. O primeiro item desse tipo a ser lançado foi a Green Bow Tie, sendo que apenas 100 unidades foram vendidas, por 100 Robux cada uma. Além desse item, foram lançadas outras duas gravatas, sendo uma vermelha com 500 de estoque e uma roxa com 1000, e também um item temático de Halloween chamado Hello Reaper. Logo no dia seguinte após a criação dos primeiros itens limitados, a lendária Illumina foi disponibilizada no catálogo, com apenas 100 de estoque e custando 5000 Robux. E após uma semana de seu lançamento, a Dark Heart também foi publicada com o mesmo número de estoque e custando 2000 Robux. Pouco tempo depois após a criação dos Limited Use, os itens limitados foram introduzidos na plataforma. Estes itens, por sua vez, não seriam novos, e não teriam um número de estoque pré-determinado, já que eles eram basicamente itens normais, que por decisão da equipe do Roblox, passariam a poder ser revendidos entre os jogadores, sendo esta uma prática bem comum em itens que não estavam mais à venda, como presentes ou itens temáticos de época. Além do fato dos jogadores poderem lucrar em cima desses itens, o grande interesse pelos itens limitados se dava pelo fato das pessoas poderem trocar seus itens caso os mesmos já não fossem mais de seu interesse. Vamos considerar a seguinte situação. Digamos que você tenha uma Ilumina, que por mais incrível que seja, você lentamente passa a perceber que a Dark Heart é a espada ideal para você, mas você só tem 14 Robux, o que não seria suficiente para comprá-la. Neste caso, por serem itens igualmente raros, seria possível vender a Ilumina por um preço que poderia ser mais que suficiente para você comprar uma Dark Heart, e então você poderia ter o item que tanto queria, e também mais alguma outra coisa. Além disso, vamos considerar uma situação alternativa. Uma pessoa que tem uma Dark Heart, mas que percebe que a Ilumina é a espada ideal para ela, mas ela só tem 79 Robux, o que não é suficiente para comprar uma Ilumina. Ela então vende a Dark Heart por um preço que é mais que suficiente para comprar uma Ilumina. Caso essas fossem as únicas pessoas querendo ter um item diferente, como elas fariam para trocar os itens entre si? Antes do sistema de trocas realmente existir, as trocas já eram possíveis, mas eram extremamente arriscadas. Voltando ao cenário descrito, um dos jogadores possuía apenas 79 Robux, e o outro 14, o que não é nem perto dos 8 mil Robux que precisariam para comprar essas espadas de forma normal. Desta forma, elas tentariam chegar em um acordo que, com muita sincronia e timings perfeitos, conseguiriam vender suas espadas por preços extremamente baixos, como, por exemplo, 10 Robux cada uma para outra pessoa. Em um cenário ideal, esta prática realmente funcionaria, mas nós vivemos num mundo real, onde várias coisas podem dar errado no processo. E se por algum acaso, um terceiro usuário entrasse na história, visse um dos itens à venda pelo baixo preço e o comprasse, sem sequer saber que isso era parte de um acordo? E se um dos jogadores estivesse mal intencionado e apenas gostariam de ter a outra espada por praticamente de graça? Coisas assim realmente aconteciam, e esses foram os tão conhecidos scams de antigamente, já que a única forma de circular um item entre contas era no momento que um item era comprado pela conta de outra pessoa. E nem sequer estamos falando de itens tão caros assim. Imagine se duas pessoas tivessem dois dominos diferentes e quisessem realizar uma troca dessa maneira. Devido ao fato do processo ser extremamente arriscado, alguns itens muito raros, como a Domino Crown, foram dados como extintos no passado, já que ninguém tinha milhões de Robux para fazer uma compra de um item desses e obviamente seus donos não iriam arriscar a sorte, tentando realizar um método de confiança como foi descrito. Algum tempo depois, uma postagem nos fóruns foi feita pela antiga moderadora Rizzi McBlocks, onde dizia que as trocas de itens eram literalmente ilegais. Isso tinha por objetivo fazer com que algumas pessoas desistissem da ideia e tentassem vender seus itens normalmente. Mas algumas pessoas, assim como eu, eram muito ingênuas e acreditavam na boa vontade dos outros. E eu posso te garantir que isso não foi uma boa ideia no meu caso. Eu confiei nele e ele falou que ia comprar minha espada primeiro, porque naquela época não tinha sistema de troca e eu vendi por um preço baixinho pra ele, sei lá, uns 400 Robux. E aí depois ele não vendeu a espada de 5 mil por aquele preço que a gente ia combinado, né? Lógico. Nesta postagem, também foi dito que as trocas passariam a ser legais quando o sistema oficial tivesse finalizado. Contudo, nenhuma data foi dada aos jogadores. O sistema de trocas oficial só foi lançado mais de um ano e meio após a postagem, por volta de junho de 2012. O sistema originalmente implementado permitia que os jogadores pudessem enviar e receber até 4 itens em uma única troca e só podia ser utilizado por pessoas com assinaturas de Builders Club. Além da facilidade de transferir itens limitados entre contas sem a necessidade de utilizar Robux, o Roblox desejava que o mercado fosse praticamente inteiro dirigido pelos jogadores, sendo que a única coisa que a empresa forneceria seriam novos itens no catálogo. Porém, não ditaria os valores de troca ou de venda após o estoque de um item limitado acabar. Nos primeiros dias e semanas do sistema, poucas pessoas realmente tinham noção do que estavam fazendo e acabavam por realizar trocas com base no Recent Average Price, o que pode ser muito bom ou muito ruim, já que esse valor podia ser facilmente manipulado em certos itens, uma vez que ele é muito afetado por vendas recentes. Muitas pessoas abusaram da ingenuidade de outras para conseguir itens raros, que geralmente tem baixo rap pois são difíceis de encontrar e de vender, e dando em troca itens relativamente baratos e comuns. Após algum tempo da criação do sistema de trocas, vários usuários passaram a utilizar o fórum Let's Make a Deal e jogos como Trade Hangout para encontrar pessoas que possuem itens e itens que realmente desejavam, já que extensões como Roblox+, ainda não existiam. Além disso, os jogadores mais experientes passarão a considerar alguns itens limitados específicos para serem utilizados como base de trocas, e esses itens possuem algumas características em comum. Eles tinham grande quantidade de cópias disponível, dificultando que poucas pessoas tivessem controle total sobre o item. Os itens eram fáceis de vender, sendo possível conseguir Robux com rapidez se desejado. E também, eles possuíam alta demanda, o que preserva o valor do item ao longo do tempo. Alguns itens que se encaixavam nesse perfil e que se encaixam até hoje são os pertencentes ao Classic Combo, ou seja, o Classic Fedora, Clockwork Headphones e Void Star. Contudo, os valores atribuídos aos demais itens poderiam variar de pessoa para pessoa, sendo que os jogadores mais conhecidos e ricos envolvidos no sistema de troca geralmente eram os mais influentes para determinar quanto o item realmente valia, nas tão famosas User Value Lists. Entre o final de 2012 e o início de 2013, duas atualizações foram feitas no sistema de trocas, sendo a primeira delas a possibilidade de adicionar Robux equivalente a 50% do valor em wrap da troca, e a outra foi a respeito do funcionamento dos itens limitados. Até abril de 2013, uma conta não poderia possuir mais de uma cópia de um mesmo item limitado, o que dificultava bastante a troca de itens entre contas, caso as duas pessoas envolvidas possuíssem vários itens iguais. Em 2014, o primeiro site de itens limitados foi criado, chamado Roblox Lean, que assim como as User Value Lists, tinha por objetivo auxiliar as pessoas a saberem os valores certos para trocar os itens. Na época, este site era bem conhecido e apoiado por administradores do Roblox, como Zero Lane, Slingshot Junkie e Shedletsky. Em meados de 2015, o site Roblox Trade tomou seu lugar e que então deu espaço para o Roblox Rocks no final de 2016. Muitos jogadores continuaram utilizando ativamente os fóruns para negociarem e decidirem os valores dos itens até o fechamento dos mesmos em dezembro de 2017. Desde 2018, o maior e mais conhecido site de valores de itens limitados é o Holy Moons, que conta com várias ferramentas para análise de itens e perfis, a criação de anúncios para trocas e também outras ferramentas referentes a itens limitados. Mas onde o Roblox atual se encaixa na história desse sistema? Os itens limitados já não são lançados com tanta frequência, e 2019 foi um ano horrível para a economia em relação a esse quesito. O catálogo ficou sem novos itens limitados por aproximadamente 8 meses, e os novos itens foram lançados com preços altos e timers, não sendo limited use como faziam anteriormente. Apesar do sistema de trocas funcionar muito bem, houveram algumas falhas que fizeram com que pessoas perdessem alguns itens valiosos por volta de 2016 e 2017. Fora a correção de bugs, eu tenho a impressão que o sistema de trocas foi abandonado e está congelado no tempo, já que ele não é realmente atualizado desde 2013, sendo que até o estilo de página, fontes e botões não combinam com os que são encontrados no resto do site atualmente. Ao longo de quase 8 anos de seu lançamento, vários usuários já solicitaram um aumento na quantidade de itens que poderiam ser enviados e recebidos de uma vez por troca. Porém, ainda nada foi feito a respeito. Muitos acreditam que em seu estado atual, o sistema de trocas causa mais problemas do que traz benefícios da plataforma, e que o Roblox pode acabar o removendo em breve. Já eu não acredito que eles vão tomar uma medida tão radical, já que desde o começo, a ideia do Roblox era fazer com que o sistema de itens limitados fosse completamente controlado pelos próprios usuários. E a cada dia, estamos cada vez mais e mais perto dos fins dos itens tradicionais e lançamento de mais itens de UDC. Sendo assim, acredito que em breve, existirão UDCs limitados, seguindo algumas regras pré-estabelecidas para que não causem um grande desastre econômico no catálogo do Roblox. Apenas o tempo nos dirá o que pode acontecer com o sistema de trocas, e seja lá qual for o resultado, é impossível negar que ele pra sempre será uma grande e importante parte da história do Roblox. Mas e vocês? Sabiam de toda a história por trás desse sistema? Vocês usam com frequência? Comentem aqui embaixo o que vocês acham sobre isso e alguma história que vocês vivenciaram em relação ao sistema de trocas. E sim, eu sei que esse vídeo foi um pouco mais pesado em relação ao tanto de conteúdo que teve e que obviamente não deu pra falar com todos os detalhes possíveis de cada uma dessas etapas do sistema de trocas. Então caso vocês queiram, eu posso me aprofundar em alguns detalhes, mas pra eu saber se vocês querem isso ou não, eu preciso do feedback de vocês. Então deixa aqui nos comentários, tá? E antes de finalizar o vídeo, eu quero mandar um salve especial para os patrocinadores do canal. Eles são Pior canal do mundo, é sério, é muito ruim. José Games Todinho Miguel 837475 Pedro Kerber Ferreira Guilherme PVP09 Gabriel BL Dudu Mineboy45 Mentes Sr. Apple Silent TH Noob Duck Gapa00798 Thiago Rico22 Rizu Panda Helena Magalhães Gomes Novaes Fete Spato Lusca Arma X14 YKBR Matheus Medeiros Freitas Marivane Busato A Batata BR do YouTube RyanFluffyHacker32 Laís Oliver ProLeon123 Supermano27 E HP2009GFX Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Um grande abraço e falou! Fatima Termini mögiver Lebo Toca Mesa L significa Quisa Luís E aí